Muito bem-vindo ao meu canal. Pessoal, qual o tamanho dos seus sonhos? Esse é o tema do nosso vídeo. O que acontece? Na verdade, eu não quero ensinar nada nesse vídeo. Na verdade, é um vídeo sobre uma coisa que vocês já sabem. Qual o tamanho do seu sonho? É um vídeo que eu quero refletir sobre os valores financeiros da realidade mercadológica dos provedores. É claro que a maioria das pessoas que assistem os meus vídeos tem muito profissional, tem muita gente que é dono de um provedor. Então, assim, o objetivo desse vídeo é fazer uma reflexão sobre o tamanho do mercado que você pode atingir. Por isso que eu quis intitular nesse nome Qual o tamanho dos seus sonhos? Gente, o que acontece é o seguinte. Vamos supor... Vamos supor o seguinte. Vamos supor que o seu provedor, ele atende uma determinada cidade. Uma cidade aí pelo Brasil, tá? Eu vou representar essa cidade no quadrado maior. Eu peguei aqui uns dados sobre a cidade do Rio de Janeiro toda. Vou escolher aqui uma determinada região. Vamos supor que existisse um provedor numa determinada região do Rio de Janeiro. Como, por exemplo... Vou escolher aqui, ó... Bangu. Se é que Bangu tá aqui fácil. Não tá aqui fácil, não. Mas Campo Grande está aqui. Quantos domicílios existem em Campo Grande? Bom, o número aqui do IBGE são 197. Vou botar aqui na caritinha azul, tá? Quadrado maior, tá? 197. Vê se dá pra ver na câmera, irmão. O que eu escrevo no maior. Um pouco errado, né? 197. 171 domicílios. Então, o que acontece? O IBGE diz que existe 197 mil domicílios em Campo Grande. Gente, eu tô dando exemplo de uma região do Rio de Janeiro, que abrange alguns bairros. Que abrange Campo Grande, Cosmo, Inhoaíba, Santíssimo, Senador Camaral. Tudo isso é o que contempla Campo Grande. Aqui no Rio. Mas você em São Paulo vai fazer a sua avaliação. Você em Nordeste, no Nordeste vai fazer a sua. O fato é que você precisa pegar o número de domicílios. Beleza? Beleza. Da cidade que você atende. Da cidade que você tem provedor. De posse desse número de domicílios. Por que domicílios e não moradores? Porque a internet é uma coisa da casa. A internet não sempre é uma coisa do morador. A pessoa tem internet em casa. Não existe a pessoa com a internet. Existe a pessoa com o celular. Mas a pessoa com a internet não. Então é assim. A casa tem internet. Então é isso que você tem que levar em consideração. Você pega aqui o tamanho da tua planta. Pessoal, eu constantemente vou chamar a rede do provedor de planta. Não é planta de plantinha não, tá? É planta de planta técnica. O que significa a planta? A planta é os lugares. Onde a pessoa possui seus pops. Sei lá, o cara possui um pop aqui, mandando sinal. O cara possui outro pop aqui, mandando sinal pra todo mundo. O cara tem um monte de suíte em poste. Tudo isso junto, todos os ativos da rede da pessoa, eu chamo de planta. Tá? É um termo técnico que eu gosto de usar. Porque se eu me referir à rede, eu vou estar me referindo a elementos que eu não quero. Eu gosto de usar esse termo planta nesse sentido aqui. Então, vamos lá. Quantos domicílios existem dentro da sua planta? Pela proporção que eu fiz aqui, do tamanho do quadrado. Vou fazer um quadradinho aqui, um pouco maior. Só pra vocês ficarem animados. E também eu consegui fazer um cálculo mais certo. O objetivo desse quadrado aqui é atingir um terço, tá? Um terço do número de domicílios. Então, se eu não tiver certo, vocês não fiquem chateados comigo, não. Mas eu peguei aqui uma calculadora e vou dividir por três. Então, ótimo. Então, o tamanho, o número de domicílios dentro da minha planta... Dá pra ver, irmão? Porque o pessoal fica de tamanho. Pô, não dá pra ver nada, tá? Um pouquinho maior. Um pouquinho maior, né? O número de domicílios dentro da planta seriam aqui, ó. 65.723 domicílios. O que que isso significa, gente? Significa que a rede, o provedor que o cara tem, em um terço de uma região de 197 mil domicílios, o cara tá atingindo 65 mil domicílios. 65 mil 723 domicílios. A rede do cara tem a possibilidade de atender até 65 mil domicílios. Pô, isso é um número, no meu ver, gigantesco. E você vai pegar o teu número. É isso que eu espero que você faça após o vídeo. Depois de você assistir o vídeo. Eu espero que você pegue o número da sua cidade. O número do seu provedor. Pra quê? Pra você saber o tamanho dos seus sonhos. Então, vamos lá. Bom, você não é provedor sozinho. Existe concorrência no mercado. Quem dera que eu, Alan, não fizesse vídeo nenhum, não ajudasse ninguém, porque só existisse a Vox Telecom por aí, no Brasil inteiro. Não é o caso. Tem muito concorrente por aí, você provavelmente tá numa cidade que tem concorrente. E existe também o concorrente natural, que é grandes operadoras. A Oi, Live Team, a NET. Existe o 3G no celular da pessoa. Então, você não pode querer se dar o luxo de falar Ah, eu quero atender 65 mil domicílios. Você não vai conseguir atender isso, gente. Calma. Você tem uma rede que abrange 65 mil domicílios. O que que eu diria como pretensão? Se você chegar nesse número, eu vou falar pra você. Você é um provedor foda. Se você atender 20% do mercado. 20% do mercado que hoje eu tenho, seria a mora. 20% do mercado que hoje eu tenho, seria 13 mil 144 domicílios. Será que você atende 20% do tamanho da sua planta? Essa é a questão. Você atende 20% do teu mercado? A cidade toda tem 197 mil domicílios. O tamanho da tua planta é destinado... Vou até dar uma grifada em vermelho aqui. O tamanho da tua planta atende até 65 mil domicílios. Você consegue atingir 20% do teu mercado? Agora vamos ver. Quanto que você poderia faturar se você atendesse 20% do mercado com esses 13 mil 144 domicílios? Esse seria um número possível de clientes. Aqui é 20% do tamanho da planta. Vamos achar o valor? O que seria um ticket médio? Olha, no interior do Nordeste eu não sei. Também varia conforme a velocidade. Mas eu vou chutar aqui um ticket médio do Rio de Janeiro, da cidade do Rio de Janeiro. Que eu acho que um gatonete lá em Campo Grande que paga dinheiro pra milícia, enfim, um problema à parte, deve praticar com o usuário final. Quanto que deve ser o ticket médio? 70 reais. Eu acho que seria um ticket médio razoável, tá? 70 reais. Então tu pega 70 reais, multiplica por 13.154. 70 reais. Vamos fazer aqui a conta, tá? 70 reais vezes 13.144. Vai dar um incrível valor de 920.080. Quase um milhão de reais por mês. É isso mesmo? Eu tô enganado. Caraca, nem eu sabia. 70 reais vezes 13.144. 920.080. É isso mesmo, gente. É quase um milhão de reais por mês. Essa empresa nem no Simples Nacional poderia estar. Agora, até que multiplica por ano. Vezes 12. Daria 11.040.000. Gente, se imagina, você que tá assistindo o meu vídeo agora, um provedor que fatura 11 milhões por ano e ele só está atendendo 20% do mercado. Parar pra pensar nisso. Ele só está atendendo 20% do mercado e ele fatura 11 milhões de reais. Nem no Simples Nacional dá. Já passou na faixa dos 3.600.000. Então, assim, é essa conta que define o tamanho dos seus sonhos. É essa conta que você precisa calcular. Mas eu quero fazer aqui contigo uma outra simulação antes de encerrar o vídeo, porque já tá quase acabando o assunto. Tem quantos minutos? Doze. Eu quero fazer uma outra conta aqui. Vamos supor. Uma coisa é existir um lugar. Tá? Uma coisa é existir um lugar. Outra coisa é existir aonde você tem rede. Que eu chamei aqui de planta. A planta técnica. Só que o que acontece é o seguinte. Qual é o tamanho da capacidade ociosa da sua planta? Então, eu vou ter que fazer aqui um outro cálculo. Agora o cálculo não está se referindo à possibilidade de se ganhar dinheiro. Tá, gente? Você não está se referindo aqui. É um outro cálculo. Vamos supor que o cara que está assistindo esse vídeo, é o tradicional dono de gatonetes na favela. O que é o gatonete? É o cara que não tem licença, que aluga a licença de alguém. É o cara que tem um linkzinho de 100, 200 mega. E que atende a favela toda no poste, no suíte em poste. Suíte em Telbras. Beleza. Então, vamos lá. Ele tem uma rede. Uma rede. A planta dele... Sei lá, tem... Vou chutar aqui. Mil suítes. Mil suítes. O cara tem mil suítes. Mil suítes. Beleza, beleza. Nesses mil suítes que ele tem... Ele atende, sei lá... 800 clientes. 800 clientes. Aí, beleza. Ele tem um faturamentozinho... Vou chutar o faturamento do cara. 800 clientes vezes... 70 pratos. Ele tem um faturamento de 56 mil. Que é uma realidade muito bacana... Aqui dentro do Rio de Janeiro, vamos supor. Ou em algumas cidades aí no interior. Tá? Beleza. Só que você pega... Mil suítes. Tem oito portas cada suíte. Uma uplink, uma link e outra uplink. Então, das oito portas... Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Então, tiram uma que entra e uma que sai. Das oito, sobram seis portas para atender os clientes. Então, o que eu vou fazer? Vou pegar o valor de mil suítes... Dividido por seis portas. Seria essa a conta? É isso mesmo. Mil suítes. Mil... Vezes oito portas. Então, a gente tem aqui... Oito mil portas. Sem vergonha de usar. Oito mil portas. Então, tem que tirar das oito mil portas... Duas mil portas. Porque dessas duas mil portas... Já estão sendo usadas para a própria rede interna. Sobram seis mil portas. Dessas seis mil portas, eu preciso subtrair... As oitocentas portas que está atendendo um cliente cada porta. Então, não seria seis mil menos oitocentos. Então, eu estou falando... Eu estou falando da incrível marca... Gente, isso não é difícil, tá? De cinco mil e duzentas portas. Mas aí você vai falar... Pô, Alô, mas você deu um chute muito alto. Pô, um provedor de oitocentos clientes não tem mil suítes. Tudo bem. Não tem, é verdade. Vou fazer um chute menor aí. Quinhentos suítes. Gente, tem que ter quinhentos suítes. Aí não dá. Quinhentos suítes tem que ter. Aí eu vou fazer o mesmo cálculo. Quinhentos suítes vezes oito. Quinhentos vezes oito. Quatro mil portas. Menos duas mil portas. Que é o link que entra, o link que sai. Sobra o quê? Duas mil portas. Dessas duas mil portas, subtrai oitocentas que atende os atuais oitocentos clientes do provedor. Então vai pegar dois mil menos oitocentos. Mil e duzentas portas. Gente, então olha só. Eu estou falando de um provedor que tem mil e duzentas portas livres. Mil e duzentas portas livres. Sabe o que isso significa? Eu vou apagar aqui. Vou escrever isso maior para a gente ficar bem refletindo e legal. Mil e duzentas portas livres. Significa que tirando o custo indireto do link que eu imagino que o provedor vai fazer a cada grupo de dez clientes porque entrar um usuário na rede não vai alterar em nada o backbone do cara, o cash do cara, o tamanho do link do cara. Estamos falando de tirando o custo indireto de mil e duzentas portas livres. Mil e duzentas portas livres no ticket nebre de setenta conto. Oitenta e quatro mil reais. Gente, pelo amor de Deus. Peraí, não, 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 não. Vamos supor que você te tenha mil e duzentas portas livres e quiser se ocupar essas mil e duzentas portas livres com mil e duzentos clientes. É isso mesmo? Mil e duzentos. Clientes. Tu pega setenta reais que seria o ticket médio e vai para mil e duzentos. oitenta e quatro mil reais. Gente, é muito dinheiro. Oitenta e quatro mil reais vezes doze. Um milhão por ano. Um milhão. É mesmo, tem até um oito aqui. Um milhão e oito mil por ano. Daria o número. vírgula zero zero. É isso aí. Isso significa o quê? Que a maioria dos provedores precisa investir dentro da própria rede e usar a rede existente. Para que você vai gastar dinheiro? Expandindo a rede. Aí você vai pegar lá dez mil reais criando aqui uma nova área ou uma nova planta. Para o quê? Você vai gastar dez mil reais aqui para poder atingir esse mercado. Se aqui dentro do teu provedor você tem mil e duzentos portas livres com valor normal de um milhão e oitocentos mil que todo mês você está perdendo. Isso é outra forma de se raciocinar. Eu espero que eu tenha ajudado vocês. pegue esse teu dedo aí clica no like inscreva-se no canal façam comentários façam críticas não esqueça de comentar o vídeo. Um abraço galera. Valeu.